Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? Encostei o carro aqui, carro estacionado, passando uma dica pra vocês hoje. Hoje é sabadão, nosso projeto aí de um vídeo por dia e hoje a maioria dos alunos vestibulando encerraram uma fase importante, porque a semana que vem é semana do saco cheio. Então em vários estados aí, tem aquela semana agora que a gente dá um break aí nessa semana, né? Pra descansar, pra colocar matéria em dia, algumas escolas pra fazer simulado, cada um aí no seu, cada qual, né? Bom, essa foi bonita, hein? Cada um no seu, cada qual, meu Deus do céu. Bom, continuando, galera, dica que eu quero dar pra vocês. Tem muitos alunos que chegam nessa época, entram numa situação tipo de já derrota, tipo, nossa, não deu certo, ah, não vai dar mais esse ano, ah, já era, o ano que vem eu estudo mais e eu não quero esse sentimento tomando conta de vocês. A minha sugestão é, pega essa semana do saco cheio, avalie o que você pode melhorar, onde você pode melhorar e corrija nessa reta final. E, gente, nas escolas aí que trabalham com revisão, vou dar uma dica, revisão faz milagre. Aquelas coisas que você acha que você não lembra mais, na revisão vão ser relembradas e a chance de você falar assim, opa, pera aí, isso aí eu tô sabendo, é grande. E ainda te digo mais, vestibular também é sorte de cair, às vezes, aquele conteúdo que você tem mais facilidade. Então, de que é de hoje, super rápido por ser sabadão aí, é essa. Pega essa semana do saco cheio agora para avaliar onde você pode melhorar, o que você pode corrigir e vamos com tudo para cima. Ai, professor, mas e se não der? Eu vou dar uma dica super rápida, uma dica não, vou dar uma análise bem rápida para vocês. Imagina você terminar o ano com 10 pontos a menos do que você precisava, certo? Você vai falar assim, nossa, 10 pontos, meu Deus do céu, quase deu. Agora, imagina você terminar o ano faltando 20 pontos. Ou seja, se você caprichar agora nesses meses que faltam, nessa revisão, você pode subir aí uns 4, 5, 6, talvez até 10 pontos. E isso vai dar um, assim, um gás muito grande para você que talvez precise fazer mais um ano de cursinho. E quem sabe, opa, olha só o que pode acontecer, esses 5, 6, 7, 10 pontos a mais já não te coloquem na sonhada vaga na universidade. Joinha, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa no comentário se gostou, se gostou deixa o seu like. se não for inscrito no canal, inscreva-se. E um grande abraço do professor Rafa Jesus. Se você lembrou, está lembrando. Bora para o trote. Ah, mais uma coisa, longo prazo. Lembre-se, longo prazo. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, está lembrando. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Obrigado.